Vou dar, assim, uma dica de quem será que foi fazer, que tá lá ao vivo pra falar do dia da pipoca. Quero chamar aqui na tela, Mikael Mello, que já tá posicionado com aquele sorriso no rosto de quem já deve ter provado a pipoca, pra falar pra gente, então, o que que ele preparou aí, o que que a gente vai descobrir de novidade que dá pra inventar com pipoca. Boa tarde, Mikael. Boa tarde, Keltrin, boa tarde pra você que tá acompanhando o Vermais, e boa tarde, inclusive, pra abelhinha que tá querendo participar do nosso vivo aqui. E por que será que tem uma abelha? Olha aqui, vamos mostrar, Robson, o que que a gente vai aprender a fazer hoje. Essa pipoca aqui, Keltrin, essa aqui é até fitness, tá? Aquele chocolate 50%, tem leite em pó aqui também. E, contrariando a sua opinião, eu não comi ainda, vou comer só daqui a pouco, tá? Que vamos deixar realmente pra mostrar a experiência verdadeira pra você e todos os nossos telespectadores, pelo jeito, essa fama de comilão virou famosa aí, porque a gente se dá bem. Mas fazer o que aí se o Vermais fala tanto de comida? E, claro, hoje, Keltrin, a gente tá aqui na cozinha mais famosa de Joinville, cozinha da Edivânia, nossa amiga, parceira, telespectadora, enfim, já é da equipe do Vermais, claro. Edivânia, boa tarde. O que que nós vamos aprender a fazer aqui hoje, então? Boa tarde, boa tarde, Keltrin, todos os espectadores do Vermais. Nós vamos fazer uma pipoca doce. Opa, e aí, aqui já tem um pouco de óleo, foi 50 ml, né? 50 ml de óleo. E já vamos colocar aqui 150 gramas de milho de pipoca. 150 gramas. E aí você vai mexer, primeiro passo, vamos mexer, então. Mexe aqui e você aguarda esse milho começar a estourar. Na hora que ele começar a estourar, nós vamos colocar os outros ingredientes. Aí vai e deixa assim aberto mesmo. Isso. Porque, geralmente, a gente faz uma calda, né, de açúcar ali, de caramelo, pra colocar nela. E eu já faço direto. Coloco a pipoca, o chocolate, o açúcar, e a gente já estoura e já sai prontinha da panela. Esse é o pulo do gato, esse é o diferencial. Como a Edivânia falou, geralmente, as pipocas doces, você faz a calda depois. Quando a gente faz salgada também, geralmente, o sal é depois. Mas, nesse caso aqui, ela vai sair prontinha da sua panela. Enquanto até estouro aqui, vou aproveitar pra dar umas curiosidades, Edivânia, que eu separei. A gente pesquisou, porque a pipoca, ela surgiu nos Estados Unidos, tá? Ela surgiu nos Estados Unidos e dizem que foram os próprios índios americanos que descobriram que dava pra fazer a pipoca, aliás, a partir do milho. Porque, na verdade, ou a pipoca mais simples é algo realmente muito simples de fazer. E o que é interessante, Edivânia, dentro do grãozinho de milho, ele é basicamente feito de amido e de água. E o que acontece? Quando a gente bota pra estourar, é como se essa água, ela evaporasse e fizesse pressão dentro do grão. E, a partir disso, mexe também no amido. Agora, ó, já começou. Começou a estourar o açúcar. E quanto de açúcar você colocou aqui? Opa, cinco colheres. Cinco colheres. Ih, gente. Tá pulando o negócio aqui, tá viva a pipoca. Tá pulando, olha. E é assim mesmo, né? É, ao vivo, né? Ao vivo e a cores é assim mesmo. Mas colocou o chocolate e o açúcar, Micael, aqui você mexe, sofre. E o chocolate, você colocou o chocolate normal, é que é o leite, né? Então, aqui eu coloquei chocolate ao leite, pode chocolate, 33%. Mas pode ser feito com achocolatado, chocolate 50%, como já tem essa pronta. E há uma curiosidade quanto a pipoca salgada. Gente, colocou tudo aqui, vai mexendo devagar agora. Até ela começar a estourar. E essa tua panela aqui é uma panela também especial. Mas dá pra... Uma pipoqueira. Uma pipoqueira. Uma panela especial, uma pipoqueira, gente. Detalhe. E aí, tudo bem, não tem problema. Aí, mas se você não tem uma pipoqueira aqui, se você tem uma panela normal, dá pra ir balançando, quem sabe. Tranquilo, tranquilo. E também, se você não quer fazer com chocolate 50% ou chocolate 33%, pode preparar também com canela, no lugar desse chocolate. Ah, tem a canela aqui, inclusive, ó. Isso, eu até deixei ali pra você, pra gente lembrar de falar. E aqui é? Aqui é melado. Você pode estourar a pipoca normal, né? Como aquela que já tá separada ali. Porque, assim, a pipoca, é bom você não salgar ela na hora que. Salga a hora que você vai servir. Ah, depois. Depois, depois. E cuidado com o sal, né? É. Pouco sal. Não vamos exagerar. É. Vamos aproveitar aqui no meio do vivo já. Ô, Keltrin. Ô, Keltrin. Eu não sei se você já falou, mas qual que é a tua pipoca, qual que é a tua pipoca que você mais gosta? Se você gosta de pipoca doce ou pipoca salgada? Ela já me revelou que gosta de pipoca, mas eu quero saber qual que ela gosta mais. Se é a doce, aqui ou a salgada, aqui. Olha só, tem das duas, Keltrin. Qual que você prefere? Olha, essa pipoca. Eu amo pipoca. Gosto muito. Aí pode estourar sem o sal, armazena em potes herméticos. Aí está falando. Fica tranquilo ali. Três dias pra... Não, pode falar. Agora deixa você falar, Keltrin. Eu gosto muito de pipoca. Assim, no dia a dia é fácil a pipoca salgada, mas a que eu gosto mesmo, mesmo, de verdade, não é nem do cinema. É daquele carrinho no centro da cidade, sabe? Daquela, assim, que parece que tem um gosto especial, tem um gosto de infância, mas quando, assim, dá aquela vontade, eu gosto de fazer pipoca com leite ninho, fica muito bom e ela fica crocante por mais tempo, né? Eu estou vendo... É melado que tem aí em cima da mesa, Mikael? Como? Desculpa, não te ouvi. É melado esse potinho que está em cima da mesa? É melado. É um pote de melado, Maria. Deve ficar uma delícia. Muita gente gosta de colocar na pipoca. Você nunca comeu com melado? Eu tenho uma lembrança de ter comido já o meu pote de melado. Olha só, olha só, Robson. Robson está mostrando aqui agora como ficou, gente do céu, assim, depois tudo prontinho. Olha que delícia. Ela já sai pronta. Você não precisa fazer o caramelo. Que delícia! Ela vai grudar, né? Você aguarda esfriar um pouquinho para soltar. E se quiser colocar aqui um leite em pó, né? Claro, e para não pelar os dedos. Para não pelar os dedos. Mas aqui você vai soltando. É só esfriar um pouquinho e a gente já consegue soltar toda ela. Não, Mikael, e eu queria... Fica com um aspecto bem bonito. Fica bem legal. Pipoca, eu vou convidar até a Keltri, fazer um convite para ela. Ih, Keltri, olha só o convite para você. Todo domingo à noite, no domingo, né? Geralmente, o meu jantar é pipoca. Ah, sério? Se é salgada, misturo. Vou ali para a poltrona, né? E dá ali, né? Um filminho, pipoca, final do dia. Oh, maravilha. Você pode até substituir uma refeição, né? Assim, de vez em quando. Porque vai faltar ali uma proteína, né? Senão, seria praticamente um jantar completo. Mas é melhor aqui você comer pipoca ali naquele lanchinho, sabe? Vou fazer uma revelação. Inclusive, Keltri, dona Keltri, falou que já várias vezes jantou pipoca. A pipoca foi a janta dela. Ih, mas eu... É só Keltri, não. Eu fui no cinema esses dias, Ed. E aí, foi a noite e tal. Eu pedi a pipoca, claro, para assistir o filme. E depois... Porque a pipoca, ela sacia bastante, né? Sacia, sacia bastante. É um alimento, assim, muito bom, né? Você quer um lanchinho? Faz pipoca. E às vezes você pensa assim, não, vou comer pipoca todo dia. Ela é excelente para o intestino, né? É rica em fibras, né? Ao invés de comprar um salgadinho industrializado... Prepara uma pipoca. Só cuida no condimento ali, né? No que você vai colocar nela. É, mas aqui... De preferência ali, pouco sal, né? De preferência. Isso. Fritar ela na manteiga. Olha, mas assim, tem muitas variações. Parece uma... É simples, mas tem muitas variações. Mas, vamos fazer esse sacrifício então, né, Ed? Vamos experimentar essa aqui. Ah, mas antes do sacrifício, eu queria que você fizesse outro sacrifício. Qual sacrifício? Gente, eu preparei aqui um sorvete de pipoca. Gente, olha só. Não, 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 não. Ela falou que a minha... Eu ia te surpreender. Mas já, não. Já me surpreende. Gente, eu estou chocado. Estou surpreendido porque não estava no script isso aqui. Não foi combinado. E olha aqui. Sorvete de pipoca. Antes de provar pipoca, Micael vai provar sorvete. Vamos, vamos então. Vamos lá. Ed, primeiro você fala. Você que fez o sorvete? Fiz o sorvete. Tá, então eu vou comer e você vai falar como que você fez o sorvete pra nós. O sorvete é bem fácil, bem prático, né? Você estoura a pipoca. Por isso que eu falo assim, é bom não salgar ela, tá? Bate pipoca no liquidificador com leite. Bateu, coa. Leva pra panela com uma lata de leite condensado. E leite ninho. Aí você mistura, faz tipo um mingau bem grosso. Se você engrossar um pouquinho mais, pode até fazer um brigadeiro. Gente! E depois, que tal o mingau pronto, grosso? Bate ali, nata ou chantilly, agrega e leva pro congelador. Rapaz do céu, que surpresa maravilhosa! Que surpresa maravilhosa! Agora, Keltrin, claro, não posso deixar de experimentar a pipoca, que é a nossa receita de hoje. Essa aqui é de vana, já deixou pronta, ó. Uhum! Hum! E pode a pipoca com sorvete junto, né? Pode! Com certeza! Ó, pegar aqui na mão e até colocar no teu potinho. Keltrin, olha só, vamos fazer. Ô, Robson, vamos aqui, olha aqui, ó. Olha aqui. Hum! Olha aqui, vamos com tudo com a mão mesmo. Ah! Hum! Keltrin, você não tem ideia. Você não tem ideia da delícia que tá essa aqui. Me conta. Ficou com vontade? Conta pra gente. É porque ficou com muita vontade. Quando ela mostrou o sorvete, ó, realmente nos surpreendeu. Agora, o Jonathan fez uma observação importante. Coloca o microfone perto da boca pra gente ouvir a crocância. A gente já ficou com vontade? Agora, só pra ouvir a crocância, pra ter certeza que essa pipoca que vou lá. Vamos fazer o croque, croque. Dá pra ouvir, será? Ó, ó. A crocância a gente não ouviu. Mas vai render algumas boas figurinhas as tuas carinhas. Olha, agradeça a Ed pela participação. Eu imagino. Pelo convite, né? Eu gosto de pipoca, você gosta de cinema? Já vamos se acampar lá na casa da Ed. Domingo, já temos um belo programa pra fazer. Muito bom. Vamos comemorar o dia da pipoca, então. Domingo, eu e você aqui na casa da Ed. Fechou. Fechou. Se oferecendo pra ir comer na casa da Ed. Esse, Micael. E o que que combina com a pipoca aqui? Com o Guaraná, né? Com o ar, uma frisinha era bom também. Chá, né? Um chimarrão. Ô, meu Deus. A Keltrin gosta de chimarrão também? Também é do chimarrão. Ó lá. Viu só? Então, fechou, Keltrin. Recado tá dado. Nossa, aqui até eu tô a bamba aqui. Só de ter experimentado esse sorvete de pipoca aqui. Voltamos ao estúdio com você e vou ficar aqui na nossa refeiçãozinha aqui, café da tarde. E se sobrar, traga pra cá, porque a equipe é grande, viu? Esse horário a gente já tá com fome, tá com vontade também. Além do refrigerante, que já é quase cultural, né? Combina com pipoca. Eu confesso que eu gosto de um cafezinho preto. Pipoca salgada com café preto também vai muito bem. Então, aí ó, nossa forma de comemorar o dia da pipoca com o Micael comendo.